E eu que encontrei o ninho de rolinha quase caindo no chão E quem acompanhou o último vídeo sabe que eu encontrei o ninho desse passarinho Que é a que a gente conhece como rolinha cascavel Aí foi quando eu percebi que o ninho tava se desfazendo E olha o que que tinha dentro, dois ovinhos E claro né meus filhos que eu não ia deixar esses ovinhos lindos caindo no chão Aí eu fui lá na casinha, peguei esse pedacinho de arame Aí eu subi na minha cadeira e juntei o restinho do ninho que tava caindo Fiz uma base com o arame por baixo pra poder sustentar o ninho E pronto meus filhos, agora eu devo estar mais seguro, dona rolinha E agora bora esperar pra eu vir ver daqui uns dias Pra ver se nasceu algum filhotinho